E aí eu quero saber de vocês se o Kevin De Bruyne se encaixaria em alguns desses times. Começando, André, contigo, nesse time do Real Madrid, nesse trio de meio campo que fez coisa maravilhosa, né? Os títulos da Liga dos Campeões, se teria espaço pra Kevin De Bruyne no meio campo com o Modric, Casimiro e Toni Kroos. Alguém ia dar espaço pro Kevin De Bruyne? Eu teria que tirar um deles? Tirar um deles, sabe? Ah não, aí acho que não. Mas eu acho que daria pra colocar ele no jogo e botar o Cristiano e o Benzema lá na frente. Entendi. Mas pra tirar um dos três... É, pra tirar um dos três eu acho que não. Pra tirar um dos três... Hoje, sabendo que os três já ganharam três Champions, que já... É difícil, né, velho, você tirar. Mas eu arrumaria a vaga pra ele no time. Porque você tinha um aí que foi o passeou entre Isco, entre o cara lá que não tem vontade nem mais de falar o nome dele, Sei lá, o Galês. É, o Galês. Essa foi sacanagem, essa foi sacanagem. É, então. Então, essa só? Pô, tem um monte de outra. Então, assim, aí ficou alternando entre... Entrou o Ascensio, né, um tempo. Então, assim, eu acho que tinha vaga pra ele no time, sim. O Boladão tá dizendo aqui que talvez o Modric rode. Alguém falou que tiraria o Modric. O Diego Ritz falou que o De Bruyne só jogou com o Guardiola. Não esqueçam, não é verdade. O De Bruyne, ele meteu mais de 20 assistências na Bundesliga jogando lá no Wolfsburg. E pode não ser muita coisa pra algumas pessoas. Mas é uma dificuldade você fazer o que ele fez. E outra coisa. É. Pô, só jogou com o Guardiola. Aí é fácil. Pô, gente, vai jogar com o Guardiola. Vai jogar no Manchester City. Vai jogar na... Gente, pera lá. Claro que ajuda todo mundo. Mas vem cá, pra você chegar lá, não é pro sorteio, né. Não me parece que é. Pô, pera aí. Tem muitas coisas, viu. Pô, o cara só tá no Face of Sets que ele tá nos Rolling Stones. E vai nos Rolling Stones, velho. No jogo contra o Brasil, com a Bélgica e o Brasil, o Guardiola não tava lá, né. É, é verdade. Tava pro ponto eletrônico. Taticamente, talvez tenha sido um jogo que o De Bruyne foi mais exigido do que... Porque o Guardiola, ele tá todo dia lá, tá todo dia. Ele vai aprendendo as várias coisas. Com o Roberto Martínez, ele era ali e foi pra aquele jogo, naquele momento. Mais surpreendeu, né. Mais surpreendeu. E assim, se for levar em consideração, ele começa a Copa jogando como o segundo homem de meio campo, né. E aí, o cara vai desagistando. Ele fala assim, não, vai pra cá, vai pra lá. Ele mexe em tudo e arruma qualquer setor que joga. Mas assim, é só pra levar em consideração... Aliás, o Martínez, nessa escalação contra o Brasil, se não desse tudo tão certo como deu, né, no primeiro tempo, parece que ele pegou aquele globo lá com os cinco da frente, chacoalhou, falou assim, vai, jogou assim e arrebentou o Brasil. E é isso, o Rafa Benítez, no segundo tempo de Istambul, usou uma escalação quando ele, em 14 minutos, empatou os 3x3, dirigindo o Liverpool contra o Milan no milagre de Istambul. Ele nunca tinha feito aquilo que ele treinou. Aliás, parece que muitas vezes ele não treinava, inclusive. Mas tudo bem, essa é outra questão. E deu tudo muito certo. Mas se você pensar, pô, deu maravilhosamente certo e acontece, né. Ô Mauro, assim, aqui a gente vai também fazer uma comparação com meio campistas que já pararam. Então vale você pensar no auge dos caras também, entendeu? Vale pensar, ó, jogando auge, dá pra encaixar? Motriti, Casimir e Toni Kroos, dá pra encaixar o De Bruyne nessa trinca de meio campistas? Tá, sim, sim, sim. Eu tendo a gostar mais do De Bruyne do que do Modric. E aí é assim, risoto ou pizza? Tá, sempre penso que o regime me vem comida pra... Cara, depende do momento as duas, inclusive. Pizza de risoto. É rodízio? É rodízio de massa? Maravilhoso, em Porto Alegre tem uma maravilhosa nesse sentido. Eu tenho um debate bom sobre esse assunto, inclusive, viu, de comida. Mas a gente pode fazer depois. Fazer onde tá feito, né, depois. Isso. Então assim, eu pensaria em Casimir, até pela função tática e pelo excelente jogador que é o Casimir. O Kroos, eu não mudo, né? Uma paixão mesmo. Até por conta... De paixão mesmo por defender uma das minhas seleções, que é a Alemanha, né? Se eu tenho só um time no mundo, seleção eu tenho várias, né? Mas enfim... E ficaria sim com o De Bruyne, porque eu acho que o De Bruyne, até por essa capacidade de jogar um pouquinho mais à frente, jogou algumas vezes agora recentemente com o Guardiola, já havia jogado. Esse jogo como centroavante no primeiro tempo contra o Brasil na Copa do Mundo, eu fico pela versatilidade do De Bruyne e pelas bolas que ele coloca para os companheiros. Então eu ficaria com Casimir, o De Bruyne e Kroos. Pô, eu acho que vocês estão esquecendo o que era o Modric nesse... Ele era o motorzinho do meio do campo. Eu gosto demais, eu gosto do Modric e do Totten. Não, mas é que eu estou aqui para incendiar. Então, porque é o que manda se ofertar. Ele fala assim, Modric no auge jogou mais que o De Bruyne. Opinião dele. O Michael Rubens fala, Modric perde a vaga. Aí alguém falou assim, aí vem na... Vocês querem que eu leia a ofensa também ou não? Eu vou ler a ofensa. Claro. Depende. Ofensa, ofensa não. Não, não, não. Ou seus Nutellinha, ou seus Nutellinha, nunca viram o Modric no auge? Claro, todo mundo aqui não. Só viu como fez várias transmissões do Modric no auge. Várias. Obrigado por ter virado o Nutellinha. Aliás, você vê, é só do momento... Só a gente consegue achar Nutella um negócio ruim, cara. O Nutella do feijão é bom, Mauro Beto. Os caras começam a falar que Nutella é ruim, pô. Você acredita que eu... Nutella? Fala que é coentro. Eu nunca comi Nutella, véio. Você nunca comeu Nutella? Ah, pera lá. Não me lembra. Sério? Não me lembra. Eu acho que sim. Vou comprar um... Vou ficar lá comético aqui agora. Eu não acredito nisso. Sem neurose. É, acho que não. Maurinho, você que gosta, né, Maurinho? Sem neurose. Eu não acredito que você nunca comeu Nutella, hein, Mauro? Eu acho que não pra tudo. Eu posso dizer, Nutella é bom pra tudo. Eu vi um... Olha! Oh! Ali! Você viu? Ali, Oliveira! Você viu essa ou não? A voz da experiência? Nutella é bom pra tudo. É, acho que pra diabetes não, né? Eu imagino. Agora, agora, eu tô tentando imaginar essa cena. O Mauro Betting, a luz de velas, coloca um belo incenso, abre um bom vinho, coloca um vando na vitrola e vem chegando completamente nu, só com um avental e com um pote de Nutella pra dar um tapa na patroa. Essa cena, realmente, seria um belíssimo filme, hein? O silêncio responde bastante. Ali, o Kevin De Bruyne teria espaço nesse meio campo com o Rodrigo? Olha, eu já fiz muitas coisas em 33 anos de jornalismo, mas isso eu confesso que não imaginava ter feito. Eu queria ir pelo caminho do André. Eu acho que ele jogaria nesse Real Madrid, mas se tiver que tirar alguma coisa pelo exercício da gincana e da estafeta, sim, De Bruyne jogaria nesse meio campo mesmo. Eu ficaria mais confortável se fosse no time, mas já que não tem essa... Ah, eu acho que eu ia tirar o Modric, cara, com todo o respeito, e isso não quer dizer que eu não respeite muito o futebol dele, cara, mas eu tiraria o Modric. Quem? Começa aqui. O Modric? É, 40 no Real Sing. Cara, esse balanço não dá. O que que não tem que acontecer? E começou no chat aqui, ó. Então é o seguinte, quem começou no chat uma campanha, uma disputa entre doce de leite e Nutella. Quem acha que é doce de leite, deixa o like. Quem acha que é Nutella, deixa o like também e mete no comentário aqui. Importante é curtir. É o doelo também, hein? Ah, é, ó, vem cá. Pelo que vocês falam, deve ser melhor que doce de leite. Agora, pra briga ser boa e me convencer, tem que ganhar do Brigadeiro. Aí eu digo que... Pra mim o Brigadeiro tá top 3. Brigadeiro é top... Brigadeiro é top zero. Brigadeiro de Nutella. É isso, boa, Alê, boa. Não sabia, não sabia que tinha. Ou de churros, ou de churros, que é bom também. Olha só. Churros, churros. O André gosta. Gosta, é gostosinho. O André é gostosinho, gosta muito. Gosta, sabe que dá um pacote de 12 churros? Melhor ainda. 12 churros. Eu aprendi no colégio. 6 vezes 6. 6 mais 6. Eu quero saber o seguinte, a gente já vai botar o super trunfo aqui, já vai meter esse time mesmo, então vai, vai, botam aí. Eu não acredito que eles vão botar esse próximo. Vai logo, seu animal. Calma. Não, não. Melhor não, André, achar uma vaguinha no meio campo de Busquets, Iniesta e Chave, naquele meio campo histórico. Eu vou perguntar pro técnico da mesa. Alê, dá pra tirar o Busquets desse time e fazer um meio campo com De Bruyne, Chave e Iniesta? Dá, dá, que dá, dá. Ah, então beleza, então essa é a única chance. Então, é. E esse não dá pra mexer lá na frente. Não dá, isso não dá. E aí, Alê, achava uma brechinha pro De Bruyne ou não? Cara, é que eu não sei o que tá acontecendo comigo, acho que até sei, né? Eu tô com um pouquinho de, numa fase que é injusta, tá, minha coisa, minha avaliação. Mas tô com um pouquinho de ranço do Busquets, cara. Por causa dessa... É, então, dessa última impressão aqui. Mas ele dava um equilíbrio pra esse meio campo impressionante, cara. Eu acho que, se eu for escolher no paro ímpar, talvez eu escolhesse o De Bruyne. Mas pra esse funcionamento aí de Chave e Iniesta, eu acho que o Busquets é uma peça fundamental que eu acho que o De Bruyne não poderia fazer. Eu acho que o De Bruyne pode fazer outras coisas que o Busquets não faz com tanta facilidade. Mas pra esse equilíbrio... Então por que você falou pra mim que dava pra tirar ele? Dá pra tirar, eu não vou. Mas dá pra tirar. É que assim, é que na verdade, assim, eu não tiro o Busquets, eu não sei se eu tiro ou não tiro. Mas se eu não tirar o Busquets, é por causa do Chave e do Iniesta, não é por causa dele. É também por causa dele. Eu entendi. Eu não, mas tudo bem. É, eu acho que você precisa almoçar. Eu também não entendi. Eu também não entendi. Eu entendi. Eu entendi. Se tivesse um outro mais marcador ali que não fosse Chave e Iniesta, ele tirava o Busquets e metia o De Bruyne. Mas como ele acha que Chave e Iniesta não vão pegar ninguém, ele vai precisar de alguém do equilíbrio. Acho que foi isso. E ó, Felipe Carlos mandou, tira o Chave. Jonas Siqueira, De Bruyne cabe fácil aí no lugar de qualquer um deles. Não. Alif Luan, nunca. Rodrigo Coelho, tiro o Chave. Não. O Cadê Desengonçado, Busquets, vaza. Nesse nível, tá? Nesse nível. E alguém falou assim, ó, Mateus Chip, tira o Busquets e bota o Chave de primeiro homem. É, eu vou fazer isso, viu? Eu vou tirar então o Busquets, provando minha total incoerência e indecisão. Eu já, quando eu tive um time bom de futebol só, tive um de futsal, mas tive um time bom de futebol que não tinha nenhum volante, que os caras de meio campo eram zagueiros. O Luiz sabe até que é verdade isso. E aí, então, eu vou tirar o Busquets, mas eu acho que tem a ver um pouco com o ranço que eu tô dele de agora. E é uma injustiça pelo que jogou de bola esse rapaz, que foi impressionante. Mas o De Bruyne jogaria nesse time, Luiz. E aí, Mauro, é uma sacanagem, né? O que o André falou mais cedo. É óbvio que esses caras aqui construíram uma história em conjunto. O trio do Real Madrid ganhou três em sequência da Liga dos Campeões da Europa. O trio do Barcelona mudou a história do futebol. Só que o Kevin De Bruyne, se estivesse lá, poderia ter feito também parte disso daí. E no auge, essa é a brincadeira, saber se ele, no auge, conseguiria se encaixar nesses aí que também viveram auge juntos. Sim, você poderia segurar um pouquinho, talvez, pela característica do Xavi, mas a pisada na área do Xavi, a aproximação do Xavi na área, eu não perderia, não seguraria, tá? De Bruyne nessa função? Acho que não. Até pela compreensão física. E nesta menos ainda, né? Então, eu entendo que todo o funcionamento daquilo, inclusive no jogo aéreo, né? Era um time muito baixo, né? Tinha o Piquet com o 91, o Busquets, acho que é por aí, o Piquet com o 92, 93, o Busquets com o 91. E o resto, tudo de um em 70 pra baixo. Você tinha um em 75 no auge. Aquele time que melhor funcionou do Vilha, tinha um em 75. Aí, tudo um em 70, né? De Vilha, o Pobre Pedro, enfim. Tinha um zagueiro baixinho, né? O Pobre Mascherano. O Pobre Mascherano, quando era titular, um pouquinho mais pra frente também. Então, assim, é tudo muito baixo. Então, o Busquets era fundamental também, né? No jogo aéreo, pras vezes em que, principalmente quando era atacado o Barcelona. Então, eu não abriria a mão, não. E poderia entrar, inclusive, muitas vezes. De repente, seguro Iniesta, poupa Iniesta, poupa o Xavi, pô, maravilhoso. Evidente que maravilhoso, né? E pra inteligência tática, pra versatilidade do De Bruyne. Mas não, eu não o colocaria, não. Até porque é o maior time que eu vi na vida. E, claro, com as nuances, com as mudanças de nome e escalação, o Barça do Guardiola, quando ele assume em 2008 até 2012, é o maior time que eu vi jogar futebol de 72 pra cá. E por que a gente botou esses dois times históricos, né? O Real Madrid tricampeão, o Barcelona do Guardiola. A gente vem agora pra um Milan, que fez história também na década passada, né? Ganhou duas edições da Champions, chegou a outra final e perdeu no Milagre de Istambul. Acho que aqui você tem mais chance de achar um espacinho. Primeiro que é um meio-campo com quatro, Alê. E segundo que tem alguns caras com uma característica um pouquinho diferente. Pirlo, Sidorff, Ambrosini e Gattuso. Como é que você ia montar esse meio-campo aí? Me jogaria aí, viu, Luiz? Assim, eu... Faz um tempo já que eu entendo que era um outro tipo de jogo. Eu entendo a importância e eficiência, por exemplo, do Gattuso. Mas eu acho que o De Bruyne teria espaço aí. Pra mim, eu só deixo aí com certeza absoluta o Pirlo e o Sidorff. E pra mim, ele podia balançar entre esses dois aí. É, porque, Mauro, é legal a gente lembrar, né? Que Ambrosini e Gattuso, eles davam um suporte danado aqui pro Pirlo. Que já àquela altura, eu começava a ficar ali paradinho pra tocar a bola. Pra iniciar os jogados daquele Milan também. E aí? Aí o De Bruyne poderia entrar. Até a gente falou a respeito do registro-retrato. Tinha muito a ver com a presença do Gattuso e do Ambrosini, né? Eu adoraria que meus patrões gostassem de mim, como muitas vezes se gostou do Ambrosini. Mas era incompreensível, taticamente, né? Mas o De Bruyne entraria. Porque eu acho que poderia haver esse encaixe. Até porque o Gattuso, eu podia até eventualmente... Não mudaria, mas, ó, de repente o Gattuso... Gattuso, volta um pouquinho, libera um pouquinho mais o Pirlo. Como havia algumas mecânicas disso no Rio, né? Gata! 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 Volta um pouquinho, que beleza! Gata! Eu tenho moral e pra provar a minha coragem de chamar o Gattuso de gata. Até porque, já expliquei aqui, ele é de uma cidade chamada Coriliano Calabro, na Calábria. Que tem 38 mil habitantes hoje. E tinha quando o meu bisavô saiu de lá, o vovô Tomaso. Que é um vovô que eu falo até com medo pra ver se de repente ele não tá aqui pra dar um cascudo. Porque não era fácil o Calabresi. Então, dessa terra Coriliano Calabro e Calabresi, eu entendo um pouquinho. Então, eu posso chamar o Gattuso e, claro, ele arranca a minha cabeça. Ou, no caso, mais fácil sair a peruca. Mas, enfim. Então, poderia haver. Então, acho que pra qualificar, pra ficar um time ainda melhor, eu botaria o De Bruyne no lugar do Ambrosini. André, sim. No lugar de? Ambrosini. Ambrosini também. E vamos fechar nos Galácticos aqui. Pra gente, essa estafeta é bem legal. Porque a gente tá falando aqui de um cara que hoje joga muito, um meio-campista maravilhoso. Vambora. Vamos fechar e ver se ele se encaixava nos Galácticos. E aí, eu tô falando daquele Galácticos logo após a saída do Maquilele. Que ficou sem um homem mais fixo no meio-campo, né? Até depois o time se encontrar. Ele ficou montado com Beckham, Gutti, Figuiz e Dani. Beckham, Gutti, Figuiz e Dani. André Henning. O Gutti segurava mais aí as broncas. Tentava, né? No que dava. É, eu vou ser bem sincero, cara. Eu não tenho uma memória tão viva assim, pra lembrar de detalhes. Mas eu, sem pensar, colocaria ele no lugar do Gutti. Vai perder só pelo nome. Só pelo nome, né? Ale, comigo é o seguinte. Deixa o Zidane e o resto, quem quiser sair, sai. Mas, assim, preferencialmente o Gutti. É, eu tiraria o Gutti também desse meio-campo e colocaria o De Bruyne, viu? Mauro Betting. Sabe que o Gutti, no começo da carreira, quase veio parar por empréstimo no Fluminense, cara. O negócio que ficou bem encaminhado, acabou não rolando. O Gutti foi melhor jogador do que parecia no meio de tanta gente. Até, inclusive, treinador agora, tem boas ideias e tal. Era bom, né? Era uma maravilha. Não era mesmo, né? Mas não tem como comparar aí. O funcionamento, pra tudo, De Bruyne no lugar do Gutti.